Fala pessoal, tranquilo? Vou falar pra vocês aqui, ó, bem rápido sobre o Spark Combo Tá ok? Ele vem aqui nessa caixa Tá? Pode ver aqui a maleta dela, a case Ela vem nessa caixinha Vamos abrir ela aqui Olha ela aí, essa aí é o Spark Combo Ele vem com uma bateria extra, totalizando duas baterias, tá? Porque já tem uma aqui no drone Bateria Ele vem com um rádio controle Daqui, nessa case Com revestimento muito bom, resistente O logo da DJ, ele já tem Ele vem com rádio controle também Ok? Levantou aqui as antenas dele E é isso, ligou, fechou Tranquilo Algumas curiosidades dele Que as pessoas mais perguntam É que ele tem uma autonomia A bateria dele tem uma autonomia de 16 minutos Um alcance de 2 km Ele também depende do espaço geográfico Já vi casos de cliente nosso Que com um Phantom 3 Standard Eles chegaram a 4 km E no manual técnico É 500 metros Um espaço geográfico Amplo Sem interferência Obstáculo Chegou a 4 km Ele vem também Com uma Bateria Carregador de bateria Tá? Ó Carregador Que é um hub também, né? Protetores de hélice E alguns Adaptadores Super compacto Ó Olha o tamanho Desse drone Super compacto Cabe na palma da mão Ele também Pode ser controlado Pelo celular Apenas Tá? Não precisa Rádio controle Mas Se ele for controlado Pelo Apenas pelo Celular Ele vai ter Algumas limitações Ele tem um sensor Aqui na frente Acima do gimbal Tem uma câmera 12 megapixel Ele filma em 1080 pixels Tá ok? Esse aí É o Spark Combo Vermelho Tá? Tem várias cores também Azul Verde Branco Que é o que mais sai Amarelo Que é show de bola Também é o amarelo E é isso aí galera Tá bom? É Uma outra curiosidade É que no controle É Ele sendo controlado Pelo celular Ele tem um alcance De apenas 30 metros Tá? É Não passa disso É mais É como se fosse um drone selfie Cara Só Somente pra isso Já que no controle Ele tem um alcance De 2 km 2 km e meio Tá bom? A bateria dele é barata É coisa de 250 reais Comprar uma bateria dessa Tá bom? Esse aí É o drone Spark Combo Beleza? Inscreve aí No nosso canal Procura a gente No Instagram XT Imports E grande abraços Tchau 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 Tchau